E aí pessoal, acerte com vocês, bem-vindos ao Emmanuel, que eu falo com vocês São Mateus. Pessoal, hoje eu vou estar trazendo duas notícias novas sobre Pokémon pra vocês. A primeira é sobre as informações do novo Pokémon Snap. E a segunda é informações sobre dois novos remakes de Pokémon que a Nintendo vai lançar em 2021. Então fique ligado, deixe que like, se inscreva no canal e bora aí pra notícia. Então pessoal, a primeira notícia que eu trago pra vocês é sobre Pokémon Snap. O Pokémon Snap vai ser lançado no dia 30 de abril pra Nintendo Switch, suas pré-vendas já começaram. Se não me engano tá em uma margem de 300 reais aqui pro Brasil. Então pessoal, a Nintendo lança o novo trailer do jogo. Eu vou estar deixando aqui no comentário, na descrição desse vídeo, o novo trailer pra vocês estarem assistindo. Também eu quero deixar já informado ali que eles fizeram umas coisas bem legais que mudaram. Quem jogou no Nintendo 64, um tempão atrás aí, deve ter aprendido bastante que tinha que bater a foto no momento certo, na hora certa. Pra ganhar uns pontos a mais. Então eu joguei no Nintendo 64 e eu vou estar matando a saudade. É um jogo meio bobinho ali de bater foto de Pokémon, mas eu acho muito legal. Vou estar relembrando bastante a infância. Eu acho que muitos de vocês vão estar relembrando também essa infância. Vai ser bem legal. Então, pra quem quer jogar ali dia 30 de abril, já começou a pré-venda. Então assiste o trailer, tá muito legal. Agora, no trailer tá mostrando ali que dá pra jogar durante o dia, durante a noite, é o mesmo mapa ali. Então, pode estar fazendo missões, conseguindo Pokémon que só aparece à noite, os outros Pokémon só aparece no dia. Então tem alguns itens novos. E eu acho que é bem legal a Nintendo estar trazendo os clássicos que deram muito certo no passado pra agora. E eles estão fazendo isso e estão ganhando muito dinheiro com isso. Então eu acho que é uma ideia bem legal aí pra eles estarem evoluindo e cada vez melhorando mais o mundo Pokémon quanto os próprios jogos da Nintendo. Então, pessoal, a notícia agora é sobre os dois novos remakes para a Nintendo Switch. O Pokémon Brilliant Diamond e o Pokémon Shinal Peril. Então fique com o trailer. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom pessoal, então vocês acabaram de ficar com o trailer do jogo. Espero que foi útil aí o trailer. Deu pra ver que eles terem tentado trazer bastante jogabilidade que teve no Sword and Shield pra esse jogo. Lembrando que não é a mesma empresa que desenvolveu os outros remakes, então essa é uma empresa um pouco diferente. Porém, porém ainda é uma empresa muito dedicada aí pra os jogos de Pokémon. Então eu espero que dê muito certo esse jogo. Esse jogo vendeu bastante no passado. Que nem eu falei, a Nintendo tá trazendo seus jogos antigos pra jogar pras pessoas que não conheceram, podem estar jogando esses jogos novos. E pra aquelas pessoas que já jogaram, podem estar relembrando sua infância, seu passado. Então é muito legal isso. E eu acho que a Nintendo tá acertando muito bem nisso porque tá trazendo com os bons gráficos e tá trazendo jogo certo. Não tá fazendo aquele remake que deixa metade das coisas pra trás, como foi o Resident Evil 3. E muitos esperavam o jogo completo e só trouxeram o meio jogo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou de Pokémon com certeza deve ter curtido bastante. Já deixa o like então. E também se inscreva no canal que vocês não são inscritos. Notícias diretas. Agora tem o Instagram também no canal que tá aqui na descrição do vídeo. E também quero pedir pessoal pra vocês deixar os comentários aí se gostaram do vídeo. E muito obrigado a ter assistido o vídeo até o final. E até a próxima. Valeu, falou, tchau. Tchau, tchau.